Olá galera do YouTube, seja muito bem-vindo em mais um excelente vídeo do canal Jeffon Balafate de Dom Viçoso para o Mundo. Estou aqui com o Sr. Dico, que mora na Ponte Pedra, nasceu e criado aqui. E primeiramente quero agradecer ao Sr. pela entrevista, conversamos ontem bastante sobre isso. E vamos ao que interessa, da Ponte Pedra para o Mundo, Jeffon Balafate. Sr. Dico, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o nome do Sr. completo? Benedito Gonçalves Campos. Benedito Gonçalves Campos. E qual a idade do Sr.? Eu nasci dia 17 de julho de 45, portanto, agora em julho vou fazer 76 anos. Que joia. O Sr. nasceu e foi criado aqui na Ponte Pedra, na região? Eu nasci aqui na Ponte Pedra, atrás do morro ali e fui criado aqui. Que joia. E na época que o Sr. morava aqui, tinha mais pessoas do que hoje? Tinha mais. Tinha menos casa e mais gente. As casas tinham mais pessoas. É, porque naquele tempo em todas as casas tinha 10, 12, 15. Verdade. Hoje não, hoje é só casar de velho. E na época que o Sr. nasceu aqui não tinha igreja? Não. Aquela igreja lá, o começo dela foi a barraca, eu fui o primeiro que batia um enxadão lá. Que satisfação imensa. E aquela igreja tem quantos anos de existência, aproximadamente? Olha, esse eu não sei falar exatamente, mas lá na Casa do Negro tem a data. Tem a data. Porque eu pus a data numa Bíblia e entreguei para a Liana, ela deve ter. Aquele senhor que faz queijo do lado de baixo? Isso. Isso mesmo. Não, tem que conversar com ele também. E, então, essa igreja aqui é a primeira e única da Ponte Pedra? Isso. Não tinha outra capela? Não, não. E 90% da população de Dom Vissouso é católico. Como é que o pessoal ia à missa naquela época? Ia nos campos? Aqui nós íamos nos campos antes, bem antes. A gente ia em Dom Vissouso, Carmo de Mina e os campos. Os campos eram de mês em mês. Os campos é mais velho que a Ponte Pedra, né? É, sem dúvida. E tinha fazendas antigas por aqui ou sempre foi casinhas de pessoas normais? Não, é sítios. Sítios? Sítios. Muito bom. O senhor sabe por que que aqui chama Ponte de Pedra? Sei, por causa da ponte que foi feita em 1926, que as pessoas arrebentavam pedra, tiravam aquelas pedras grandonas e foi empiando em cima da outra e depois forrou de madeira em cima e pôs terra. Então, todo mundo falava Ponte de Pedra, porque é a única que tinha aqui. Onde é a ponte hoje? Onde passa o asfalto? É ali mesmo, naquele lugar. O rio era maior? Ele tinha mais água, né? Tinha mais água. E aí eu fiquei sabendo que, normalmente em Dom Vissouso, todo mundo que fala da história do Dom Vissouso fala. Dom Vissouso começou no bairro do Vissouso e teve uma época que no Vissouso teve uma tromba d'água. Aqui na Ponte de Pedra também parece que teve uma tromba d'água. Isso, só nessa frente de serra aqui. Até o Aldacerrinha ali onde vira. Isso. Pra lá choveu normal. Pra cá... Despejou mesmo? Despejou mesmo. E choveu pedra junto? Nossa, como choveu. Como choveu pedra graúda? A gente tinha lavoura pra cima aqui e acabou tudo. Acabou tudo. Pedra grande? Graúda. Graúda. Muito vento. E nisso, com essa tromba d'água que deu, a Ponte de Pedra não aguentou? A Ponte de Pedra... Não, ela rodou. A antiga rodou. E devia ser alta, né? Ela não era muito baixa, não. E ela era... A estrada era quase da mesma altura que tá lá. Eles aterraram pouca coisa. Sabe? Sim. E aí a água foi tanta que ela não coube. Ela começou a passar por cima da estrada. E o último carro que passou lá foi o ônibus. Ele passou pra Dão Vissouso. Ele veio de São Lourenço e passou pra Dão Vissouso. Passou pra lá. Acabou de passar pra onde rodou. Eu tava lá e eu vi. Nossa, que impressionante. E teve outras pessoas que viu. Inclusive tem uma senhora que mora em São Lourenço. Ela viu também. É bem capaz dela lembrar. E é viva? É viva. Ah, ela tem que conversar com ela também. Ela é viva. Isso faz parte da história do município. Depois, essa ponte rodou e essa estrada era o principal acesso, né? Sim. Aí, numa semana mais ou menos, as pessoas de Dão Vissouso vinha até ali de ônibus. O outro ônibus pegava aqui. E o leiteiro também era a mesma coisa. Chegava lá e fazia a barra de ação. Aí fizeram uma ponte do lado de baixo, com três vidas. Temporária. Isso. Pra poder fazer a outra no lugar onde tá aquela. Aí fizeram a ponte de concreto, né? Que até foi o Gerardo Messia, o Luiz Colli que fez. O Luiz Colli que foi vice-prefeito também, né? Foi. Do Osório. Puxa vida. Então, com certeza o senhor acompanhou também a construção dessa ponte. Sim. Aí depois, quando veio o asfalto, acho que fizeram outra ponte. Aí fizeram outra ponte. Quebraram aquela e fizeram outra. Só que a antiga, ela era mais larga. Fizeram uma mais estreita. Era mais larga? Era. Puxa vida. Ela era um pouco mais larga. E nessa época de lavoura, essas coisas, o senhor morava aqui, o senhor ia muito aos campos, né? E quando o senhor era novo, como é que era o bairro dos campos também? É, os campos, quando eu tinha meus 15 anos, por aí, ele tinha meia dúzia de casa. É, nem rua tinha, não tinha nada. Tinha igreja e uma meia dúzia de casa. O senhor gostava muito de ir lá conversar? Ia muito lá. Inclusive, a minha mulher é de lá, né? Então, a gente ia muito lá. E nessa época também, o senhorinho Dom Sousa? E, mas aí já era de vez em quando. A gente ia à missa lá, por exemplo, Semana Santa. No Carmo de Mina, eu ia mais. No Carmo de Mina, eu ia quase que toda semana. Ia cavalo? A pé. Naquele tempo, eu nunca gostei de andar a cavalo. Então, a gente ia a pé. Eu e um primo meu, nós íamos a pé. Cavalo também. E o senhorinho, por essa estrada mesmo, que a gente conhece? Conhece a estrada. Cortava no Capinzal, não é que era? Isso. Ali no Casimiro, ali a gente, em vez de ir para o asfalto, a gente descia ali e ia para a estrada. E lá não tinha asfalto também. De São Lourenço a Carmo de Mina, não tinha. Era a estrada de terra. De São Lourenço para o Carmo? Era a estrada de terra. Então, chegou a ver essa estrada de ser asfalto. Nossa, como? Que legal. Ontem o senhor comentou comigo que essa estrada que nós temos de asfalto hoje, é uma estrada moderna, pós-reforma da ponte. Antes, a estrada não era ali, né? A estrada da ponte de pedra. Esse asfalto não era ali, né? Não. A estrada antiga entrava na lena? A estrada antiga, é isso. Mas isso foi bem antes. Em 1926, ela já foi feita por aqui. Foi quando fizeram a ponte. Sim, a ponte de pedra. Isso. Antes de 1926? Isso aí eu não a lembro, mas meu pai falava. Entendeu? Porque aí as pessoas falam, mas nasceu em 1945. Como é que ele a lembra? Eu não a lembro, mas meu pai falava. Inclusive tem a marca da estrada ainda, né? E a data lá eu li muitas vezes. Porque eles escreveram embaixo da ponte, na pedra, eles escreveram. Quando que a ponte foi feita. Que legal. Isso aí eu li muitas vezes. Eu nadava lá, pescava, então eu li muitas vezes. Nossa, o senhor nadava. Era um rio considerável? Era um poço. Tinha um poço bem fundo, sabe? Perto da ponte. Embaixo da ponte. A gente passava nadando de um lado para o outro. Que legal. E o senhor me falou também que o senhor chegou a trabalhar, plantava lavoura, arroz. Eu plantei muito, 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 muito arroz, milho, engordei muito porco, sabe? O Pedrinho tinha uma máquina de limpar arroz na serrinha, né? Tinha. Só que eu limpava arroz no Carmo de Minas. Quando ele pôs a máquina na serrinha, eu já estava largando mão de plantar arroz, sabe? Que aí os filhos meus já estavam todos criados, já estavam indo todos embora para São José. Aí eu já quase... Lá no Pedrinho nem lembro se eu limpei arroz lá. Boa pergunta. O senhor falou dos seus filhos. Eu esqueci na cronologia das perguntas. O senhor casou e o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Caso novo. Faz 55 anos. Vai fazer 56 anos em setembro que eu casei. E quantos filhos, graças a Deus? Cinco. Cinco filhos? Cinco. Nenhum mora aqui hoje? Não. Só tem uma neta que mora no Capinzal. E eu já tenho quatro viz-netos. E qual a idade dos filhos? O mais velho ou o mais novo? O mais velho está com 50... Vai fazer 55 anos agora em agosto. O senhor tem um filho de 55 anos? Tenho. Que bacana, rapaz. E o mais novo? O mais novo... A mais nova... Eu não lembro... Aproximado. Deve ter uns 30, por aí. Que bacana... 30, 35, por aí. E todos foram criados aqui? Todos. Nessa casa que nós estamos agora? Ou era próxima? Não, naquela de lá. Da frente ali? Isso. Naquela de lá. Essa que está aqui eu fiz... Quando o sogro meu veio morar comigo, aí eu fiz essa, porque a de lá era muito pequena. Aí eu fiz para ter um quarto para ele. Então, quando a gente fala no senhor Dico, o senhor foi criado aqui e o seu pai era daqui, então? Meu pai, ele nasceu aqui. Nasceu lá onde a casa do seu Antônio, lá em cima. Sim. Lá que meu avô morava. Mas a raiz da família dele é de Uruoca. Só que mudaram para Conceição do Rio Verde, de Conceição do Rio Verde para São Lourenço e para cá. Que legal. E qual que era o nome do seu pai? Meu pai era Elias Ribeiro Campos. Ah, então a família Campos veio de Uruoca também, uma parte dos campos veio de Uruoca. Veio, veio. Que sensacional. Deixa eu perguntar para o senhor. Na época que o senhor era mais novo, o senhor andava pelas estradas, o senhor ia muito em Dom de Souza. Como é que o senhor desenha Dom de Souza da época? Como é que eram as ruas? Como é que eram os costumes? Como é que era Dom de Souza? A rua era tudo de terra. Tinha bastante de porco para a rua, que eu paguei bastante. Para a rua tinha porco à montanha. Tinha, porque quase todos os moradores tinham. Então, eu comprei bastante de porco lá, inclusive. E tinha um senhor lá que chamava João Batista, comprei porco dele, comprei do... O João Batista mora perto da escola? Ele já morreu, ele já era velho naquela época. Então, aí comprei ali daquela... Esqueço o nome do homem. Antes de chegar em Dom de Souza, esqueço o nome dele hoje. Nilton Ribeiro? Não é. Naquela fazenda do Nilton Ribeiro ali? Não, era para... Do lado da cachoeira. Esqueci o nome dele. O senhor conheceu os antigos, o Mané Silvério, o povo do Silvério antigo? Eu conheci, conheci. E o senhor gostava de jogar bola? Não, nunca fui chegado. Rapaz, nós somos muito parecidos também, viu? Bola e cavalo, não é comigo. Não, nunca fui chegado nisso. Para mim, bola, cavalo, bicicleta, não. Moto, não. Bicicleta e moto, eu já gosto. E, na época, tinha um padre muito famoso, Dom de Souza, que foi o padre Zedivino. O padre Zedivino, conheci muito ele. Ele era trabalhador, ele plantava lavoura. Eu lembro muito. Eu era criança, mas eu lembro. Ele tinha um carro muito característico, um Fordinho? Tinha, um Fordinho. Eu não lembro direito se o Fordinho dele era de roda de pau. Porque era de pneu, mas o Hário era de pau. Sim, a roda. Esse eu não lembro direito, porque... Depois começou a vir com o Hário de... Igual de moto, de raia, né, de ferro. Isso, isso. E ele vinha aqui na casa dos seus pais, do senhor? Não, nas nossas casas, não. A gente via ele lá em Dom de Souza, na missa, via... Que bacana. Eu sabia que ele plantava lavoura, porque as pessoas falavam, né, eu vou trabalhar para o padre Zedivino. E era um exemplo de ser humano, né? É. Foi um exemplo de ser humano. Foi, sim. Ele ajudou a reformar a igreja. Ele sofreu bastante com a doença. Enfim, né? Até tem um caso do Zedivino, que uma vez ele está tentando ligar a lâmpada no pote, né? Que é o que é lá em Dom de Souza. E o pessoal fala muito de Zedivino. Na época da sua mocidade, o senhor andava justamente... Dom de Souza tinha energia elétrica, da usininha. Da usininha, lá. E aqui? Aqui não tinha nada. Nada de rádio. Carmo de São Lourenço, por exemplo, tinha a usina sul-mineira, que servia a São Lourenço. Mas não clareava nada. Carmo de Mina tinha uma usinazinha lá no... Na Barra, né? Na Barra. Enfim, é isso aí. Mas não clareava nada. Era um... É igual a Lambarino. Então, na infância do senhor, não teve muita presença do rádio? Se bem que o rádio era pilha, né? Não. O primeiro rádio que teve foi a pilha. E isso aí eu já tinha já, meus 16 anos, que meu pai comprou um rádio. Foi uma novidade. A pessoa... Uma pessoa aqui, por exemplo, quando comprou um rádio, a vizinhança vinha tudo ouvir. Ficava admirado de ver. Uma caixa falando. Nossa, é justo. E não tinha nem FM, era tudo da M, né? Isso eu nem sei explicar. Era a M, porque as rádios... Até o Pedrinho, o Paulinho da Serrinha, tinha uma rádio chamada Cipó da Pedreira, que era a M. Porque a M eram as ondas mais antigas. Aí a gente pegava muita rádio nacional pra ouvir música caipira, essas coisas. Rádio novela, quem falava? A gente era a Rádio Tupi, Rádio Nacional de São Paulo, que a gente mais pegava. Sim, mas tinha aquele programa de... como se fosse filme, mas passava no rádio. Esse aí a gente não assistia lá. Não chegou a assistir? Não, a gente não assistia isso, não. E desde pequeno, o senhor sempre gostou de conversar com os mais velhos? Sempre. Sempre gostei de conversar com pessoas que têm experiência das coisas. Pessoas que ficam falando abobrinha, eu não dou muita bola. Dá pra ver que você... Pessoas que falam uma coisa que tem fundamento, eu presto muita atenção. Muito importante isso. Muita atenção. Porque, conforme eu já falei, né? Que eu conversava muito com os velhos, que até teve velho que falou pra mim. Mas por que você fica junto com nós e não fica com os seus colegas? Eu ficava com os meus colegas, mas eu tirava tempo pra todos, sabe? Pra todos. E era assim. E toda a vida gostei de acompanhar a vida política. Nunca fui candidato pra nada. O senhor não entrou candidato pra nada? Pra nada. Pra nada. Porque a política, toda a vida, ela teve mentira no meio dela. E eu não... Não compactou? Não, não gosto. Eu não gosto. Mas, eu peguei na mão do Juscelino Kubitschek, conversei com ele, Benedito Valadares, que foi governador de Minas. Então, a Rui Dom Sousa, que é o seu nome, Benedito Valadares? Então, ele era governador de Minas. Na época que ele... E eu conversei com o Juscelino. Mas o senhor, mesmo não sendo candidato, mas o senhor sempre acompanhou... Sempre acompanhei. Sempre acompanhei os fatos. Sempre prestei atenção. Sempre. Muito importante. Na época da sua infância, o senhor chegou a estudar por aqui? A escola que eu tive é uma escola... A Dedé do Pedro Parma, que ensinava a nós. A Dedé era a esposa do Pedro Parma? Não, era a filha. Então, o Pedro Parma é antigo. É. Ele era meu padrinho, sabe? Então, a gente estudava lá no porão na casa dele. Aquela casa velha que tá lá. Lá no porão. Onde morou o pai do Serginho. Isso. Então... A sala de aula era no porão. No porão. Aí, ela vinha na vizinhança aqui e chamava as crianças pra ensinar. E aí, o que que ela fazia? Eu toda a vida gostei. Tinha vontade de aprender. Aí, eu fui. Eu ia na escola. Trabalhava até na hora do almoço. Vinha, almoçava e ia pra escola. Quando era três horas, nós vinha embora. Eu e meu irmão vinha embora. Chegava aqui. Tomava o café. Ia pra roça. Chegava às cinco horas, seis horas da tarde. Nós vinha, ia apartar a bezerra de boiame pra porco. Enfim. Preparar as coisas pro outro dia. Pro outro dia. E era assim. Quando era de manhã... E nessa época o senhor tinha que idade? Nessa época que o senhor estudou? Ah, isso... Eu tinha de uns nove, dez anos. Meu irmão tinha uns oito. É mais ou menos. E o senhor, filho? O senhor tem quantos irmãos e irmãs? Como que é a família, no caso de irmãos e irmãs? Eu tenho... O negócio é o seguinte. Eu tenho doze irmãos. Porém, que morreu seis. Morreu três antes de mim e três depois de mim. Os três depois de mim eu conheci. Então, vivo tem seis. Morreu um agora há pouco tempo. Há pouco tempo? É. Daquela casa do arco ali. Morreu há pouco tempo. Ah, aquela casa do arco que tem uma caixa d'água ali. Era seu irmão também? É. Puxa, a vida é uma casa tão bonita, né? É. E ali não mora ninguém hoje? Agora o filho dele que está cuidando lá. Mas ele trabalha em São José de cada quinze dias. Ele está aí. Ah, legal. E o senhor é irmão do Teodoro? Agora dos irmãos, quem mora por aqui? Mora eu, o Teodoro, o Chico. E tem a minha irmã que ela fica aqui bastante tempo. Mas fica aqui em São José, sabe? Ah, muito bom. Muito bom. E tem um irmão que mora em São Horenço. O irmão mais velho abaixo de mim. O senhor é o mais velho dos filhos? Sou o mais velho. O mais velho dos filhos, que legal. Deus que está vivo. O senhor lembra alguma coisa da época da tromba d'água do Bissoso? Ah, lembro. O senhor já era vivo? Eu sei o dia, sei tudo. Quando que foi essa tromba d'água? Foi dia 23 de dezembro de 1973. Foi depois da Ponte de Pedra? Foi. E foi de um domingo para segunda-feira. Isso aí até o dia. 23? De dezembro de 1973. De 1973. Foi de um domingo para segunda-feira. Se você puder avortar no tempo lá, aquele negócio de você saber o dia, a data, pode avortar para você ver se é o que eu estou falando ou se não é. De domingo para... E foi a noite? Essa foi a noite? Foi a noite. Começou a chover domingo de tardezinho fininho. Foi aumentando, aumentando. Quando foi de madrugada, estava um despejo. Aí, eu subi no arco ali, porque ali a gente vê a vagem lá, né? A água estava na ponta das árvores. Poxa vida. E fedendo. É? Porque a enchente grande demais fede. Capaz. Essa é nova. Não sabia, não? Nunca. Nossa. Nunca ouvi falar isso. Ah, ela fede. Porque ela sai gatando. Grande demais, ela fede. Puxa vida. E foi essa enchente que surgiu a barrinha? Foi. A lagoa da barrinha? Isso. Antes dessa enchente, era mato. Aí, o Joaquim Guerra deu para o Salvador Sivero, ele derrubou o mato, plantou arroz. Inclusive, eu plantei arroz lá. Tu chegou a trabalhar um dia a barrinha? Perfeitamente. Prantei arroz para os outros, não foi para mim. Sim. E cortei arroz para os outros. Até o meu irmão Teodoro, eu acho que ele chegou a trabalhar lá. Pode perguntar para ele para você ver. Tio Teodoro. Que legal. E essa enchente que deu no Bissouso, que infelizmente houve fatalidade, teve vítimas, né? Teve. Quatro senhoras que morreram, não foi? Foi. Foi alguma coisa assim. Foi quatro senhoras. E essa enchente que desceu? Foi no governo Nilton Ribeiro. Em 1973, Nilton Ribeiro. Muito bom. E essa enchente desceu e levou muito sedimento para lá. Terra, essas coisas. Levou, aterrou a vagem muito. Aterrou muito. A vagem tem uns... Tem lá, eu acho que tem uns dois metros de aterro naquele lá. Principalmente para cima aqui. Para baixo não, porque quanto mais para baixo... Vai ficar perdendo a coisa. É, lógico. E aí o mato da vagem, porque tinha bastante mato na vagem. Morreu tudo. Secou tudo. Aí o Pedro Campo, que tirou a lenha, pai daqueles campos lá, do Pedrinho e tal, que me tirou a lenha. O Pedro Campo é pai do povo da Serrinha. E da... Do Zé... Como é que fala? Daqui é um vereador e aqui é um que trabalha na prefeitura. Zezé Campo. Ah, então. A pessoa que fazia Zé do Pedro Campo. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Do Zezé. Daqui é um que trabalha do Pedrinho. O Pedrinho. E tal. É pai deles. Aí ele tirou a lenha e vendeu. Porque a mato secou tudo. Aí corre o corgozinho lá e começou a encher? Corre o... O rio do Bocana. O rio de Dão Sousa passa ali. Dão Sousa passa por baixo e ali vem aqui que vem da Bocana, do João do Prato ali. E encontra lá na Barrinha. Então... O rio da Ponte de Pedra aqui encontra um pouco mais pra baixo. Após essa enchente que deu, alguns anos depois, o senhor gostava de ir na Barrinha pescar? A solera de pescar? Não. Levar a varente lá? Eu sempre pesquei antes de dar enchente. Mas pescava no rio. Depois que deu enchente, nunca mais voltei no rio. Porque acabou o rio. Nunca mais voltei. E desacostumei que hoje eu não pesco de jeito nenhum. Puxa vida. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu não fiz ontem. Talvez o senhor não saiba, mas eu sou de origem evangélica. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que estava vindo a chuva e as pessoas rezavam a chuva. Como que é? Eu sempre tive curiosidade. Esse aí eu não sei. Quem fala que está vindo? Eu não sei e não acredito. O senhor não acredita que a pessoa reza uma chuva? Não. É muito poder, né? Não. Tem poderes. Isso tem. Mas... A pessoa rezar uma chuva para a chuva não vir? Não vir e ela não vir. Mas é muito objetivo, porque tem pessoas que precisam da chuva, tem pessoas que não... Não, eu não sou de acreditar nisso, mas não duvido. Mas é muito falado isso, né? É, eu não duvido, é muito falado. É muito falado isso. É muito falado, sim. E depois que deu essa gente aqui, o senhor perdeu o medo da chuva? Depois que deu essa uma aqui da ponte de pedra. Ficou pedra de gelo perto da casa do senhor? Nossa, ficou quase meio metro. De pedra de gelo? De pedra. Poxa vida. Mas não me mete pedra. Legal. O senhor já ouviu falar, eu já ouvi falar também, todo mundo ouviu falar, muita assombração. Sei. O senhor já ouviu alguma coisa de assombração, alguma coisa sobrenatural? Já, inclusive, o filho meu chegou a ver, porque... Só que é uma coisa que é esquisito. Sempre vinham as bolas de fogo, de lá, do lado, dançou, chegava aqui, ela juntava e ia lá para o Manel Júlio ali. Naquelas casas que tem lá embaixo, onde é a fazenda hoje. E sempre era três. E uma batia na outra, assim, e saía bastante faísca, assim, e juntava e ia para lá. Inclusive, a filha minha chegou a ver. Que chamava de mãe de ouro. E aqui a gente nunca chamou de nada, só falava que era bola... Bola de fogo. Bola de fogo. Isso aí, inclusive, a minha mulher também, provavelmente... O senhor chegou a presenciar esse fenômeno, vindo as bolas de ouro? Sim, as minhas filhas também, elas estão vivas. Não, pode perguntar para elas. E como passaram o tempo, essas coisas acabaram, né? É, para dizer um pouco da verdade, não é bem acabar, não. Porque há pouco tempo mesmo, eu vi coisas na estrada aí que não é... Desse mundo. Desse mundo. Só que eu não mexo. Eu não mexo. E não tem medo também? Não tem um pinho de medo. Eu sei que não pode relar em mim, homem. Que legal. Porque as coisas, as coisas que não é... Desse mundo. Que não é desse mundo, ele não pode relar em mim. Rege uma certa hierarquia, uma ordem, né? Você, talvez você já passou por isso. Você passa em algum lugar, pode ser de dia ou de noite, que o seu corpo repia, não passa? Sim. Então, tem alguma coisa ali que o seu espírito não combinou com ele. E às vezes você pode ver. Que bacana. E eu vi. E tem pessoas que tem o dom de ver e tem pessoas que não. É igual sonhos, tem pessoas que sonham, tem pessoas que não sonham. Mesma coisa. Mas desde que o seu corpo repiou, tem alguma coisa que você não combinou. Diz que a criação vê, né? Que o cavalo vê. Pois a criação vê, ué. A criação vê. A criação vê e sabe. Que legal, rapaz. A criação sabe. Isso é uma parte da história de Dom Sousa, da cultura de Dom Sousa, que é muito falado. Os mais antigos sempre falaram e hoje os mais jovens não vêem isso. Eu acho que está, eu acredito, essa é a minha opinião, está relacionado aos costumes antigos. A pureza do ser humano antigo, a de 20, 30, 40 anos atrás, nem se compara de hoje. A malícia dos antigos nem se compara de hoje. Hoje, a internet, a televisão, os costumes, a novela. Olha, eu acho que blindou o ser humano de hoje, que para ele tudo é normal, então acho que nem vão ver. É verdade. Então por isso que fala que não existe. É verdade, mas existe. Então quem normalmente vê, quem normalmente vê hoje em dia, vamos falar da data de hoje, são padres, são pastores, são pessoas que são dedicadas a Deus, que são mais reservadas, que estão mais próximos desse mundo espiritual. O senhor concorda com isso? É, eu creio que sim, né? É, é verdade. E o senhor chegou a ver a sua população para a rua? Na rua não, né? Na estrada sim, né? Na estrada. E como é que o senhor tem um episódio para contar como é que foi? Uma vez eu fui nos campos fazer compra, que a gente comprava e trazia, a gente fala em Bornau, né? Bornau. Era assim umas sete horas da noite, mas porém que tinha lua, então estava assim, meio claro ainda, sabe? Foi na época de dia grande, ali no aterradinho a estrada passava por cima, não passava onde passa hoje não. Onde que é o aterradinho? Aqui no arco ali, ali naquele retiro ali. Na divisa de Donçoso. Isso. Ali é aterradinho. Isso. Então a estrada ali entrava para onde entra a fazendinha ali. Sim. E aí ela saia lá adiante. E o barranco ali era alto, mas no momento da cruz da gente tinha uma cruz lá. Uma cruz lá, a cruz lá, até o cara que morreu lá, meu pai falava que ele chamava Antônio Martim. Ele morreu na grota embaixo ali, quando estava derrubando lenha. O amigo dele fez uma cilada lá e pegou ele e matou. E aí... Ficou a cruzinha. Ficou a cruzinha. E meu pai contava muito isso, porque isso aí já deu tempo dele. Do tempo dele. Porque não é do tempo meu. Sim. E aí ele sabia que era uma cilada, porque o amigo dele chegava perto dele e ele começava a sangrar. Afastava, parava de sair sangue, depois de morto. Então, aí, os mais velhos não tinham sabedoria, mas tinham inteligência. Deduziu o fato. Tinha inteligência. Mesmo o morto, dedurou quem matou ele. Então, é claro. Contou quem matou ele, o assassino. Então, o caso, mais ou menos assim. Aí, um dia, esse tal dia, vinha vindo da venda, lá da Jovina, pra cá, a hora que eu cheguei ali, que eu ia passando, quando eu vi, pulou um homem de cima do barranco, na frente minha, bem pertinho de mim. Eu parei, o homem parou também, fração de segundo, e seguiu pra cá. E eu tava vindo pra casa, eu tava vindo pra cá, né? A hora que ele adiantou uns cinco passos, mais ou menos, eu acompanhei. Acompanhei, andei daqui uns dez metros, mais ou menos, ele sumiu. Sumiu, nem tchum. Então, eu fiquei vindo embora. Mas não falou nada com o senhor? Não, de jeito nenhum. Mas que dão um susto, deu? Assustei, porque eu parei na hora, sabe? Parei e esperei o movimento dele. Ele não veio de mim, é lógico. Mas ele... Viesse, tampava na mão na hora. Aí ele seguiu, eu acompanhei ele uns, um máximo de dez metros aí, sumiu. Sumiu, sumiu, continuei e vim embora. Medo nunca tive, não tenho. Poxa vida, eu graças a Deus. Inclusive, teve parente meu, que quando morreu, a minha mulher tá viva aí, pode falar, você pode perguntar pra você ver. E essa parente minha, ela brincava muito comigo, que eu sempre falava assim, eu não tenho medo de nada. Ela falava assim, se eu, o dia que eu morrer, eu venho te arrastar pra perna. Eu falei, não vem porque ele morre de novo. Se vier, é bom de novo. É um belo dia, uma bela noite. Quando foi ali pras meia-noite, mais ou menos, meu pai morava lá onde mora a minha irmã, né? E ele tinha um cachorro. Eu escutei o latim do cachorro e o dono do cachorro sabe que o cachorro tá latindo em gente ou em bicho. Sim. A pessoa sabe. E aí eu percebi que era gente. E foi o prazo da pessoa vindo de lá até aqui na porta da minha casa. Nessa casa, eu já tava nessa. Aí chegou e meteu a mão na maçaneta e empurrou. Aí a minha mulher tava acordada também falando, é ladrão, é ladrão. Falei pra ela, fica quieto. Aí, de novo, de novo eu levantei, passei a mão no machado e saí pra fora. Saí pra fora, tava uma lua muito clara, não tinha luz ainda não. Andei em roda da casa, tudo, nada. Olhei no relógio, era meia-noite e meia. Aí no outro dia, eu fui pra São José, na casa do meu irmão, esse um que morava... Na casa do alto, né? Ele tinha casa em São José também, tem casa lá, e ele trabalhava lá, né? Aí fui, na hora que eu cheguei na casa dele, cheguei no portão, chegou um mensageiro falando pra ele que essa pessoa tinha morrido. Aí eu liguei já, falei, opa. Ela foi lá em casa mesmo. Aí de lá eu já fui pra casa dessa pessoa, que era em São José de São Paulo, morava em São Paulo ela. E meu irmão também foi e tal. Aí já fui com aquilo na cabeça, já vou chegar lá, vou perguntar a hora que ela morreu. Cheguei lá, perguntei que hora que a minha tia morreu aí. Esse salário foi meia-noite e quinze. Falei, meia-noite e quinze. Não falei pra você que era meia-noite e quinze? Foi, foi. Então isso aí, isso aí já passou comigo. E não foi uma vez só não, já passou com outras pessoas também. Poxa vida, que legal. Só que eu não tenho medo. Não tenho um pingo de medo. Muito bom. Histórias do Sr. Dico contando toda a história da Ponte de Pedra, você vai ver aqui no canal Balafate. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu quero agradecer o Sr. Dico pela entrevista. E nós vamos fazer a parte dois desse vídeo também. Não percam, gente.